Exatamente. E aí teve um dia que uma professora minha esquerdista falou em sala de aula que queria se aposentar e morar em Cuba. Gente, eu tinha 16 anos, eu era muito escantadinha. Eu fiquei com um negócio, um negócio no peito, assim, de raiva. Eu cheguei em casa com uma raiva, quase com febre de tanta raiva. Porque você segurou as palavras, né? Nossa senhora. A gente fica doente quando a gente quer falar uma coisa e não consegue. Menina, eu cheguei em casa e aí eu gravei um vídeo. Gravei um vídeo super exaltado. Aí, amigos meus, minha mãe e tal, não falaram no post, tá muito agressivo. Falei, quer saber? Eu vou postar. E postei. Você citava que você ficou punta pela professora? Sim, mas não falei o nome. Tá. Não, ok. Mas você falou que foi por isso que te revoltou. Menina, mas aquele vídeo, assim, começou a ser compartilhado. 2 mil compartilhamentos. 4 mil, 5 mil. Aí começou a chegar um monte de gente na minha página. Ai, grava sobre a saúde, sobre educação. Aí eu comecei a entrar nesse mundo, né? Meio que indiretamente. Eu nem sabia onde que eu tava me metendo. Eu não entendia nada. Se eu comecei a gravar, gravar, gravar. E aí nunca mais parei. Tô aqui até hoje. E muitas pessoas falam. Ah, e ela fica se bancando aqui no Brasil. Tem essa vida boa, né? Porque ela só vem em vida de Instagram. Falando mal de Cuba. Não, meus queridos. Primeiramente que eu não falo mal de Cuba. Eu falo mal da ditadura que acabou com o meu país. E, segundamente, não me banco com a internet. As pessoas acham um absurdo, né? Porque eu tenho um monte de seguidor e, tipo, eu não monetizo. Meu trabalho não vem da... Minha renda não vem da internet. Eu realmente faço isso porque eu me sinto bem fazendo isso, sabe? Eu gosto disso, de denunciar, de combater aquela ditadura. É, na verdade, foi uma coisa que você viveu, né? E isso... Você pode viver 50 anos, 80 anos no Brasil. Aquilo que você viveu, você, de fato, viveu. A infância que você passou, que você viu, ninguém vai tirar de você. E não tem como, assim, é o que eu sempre digo. A pessoa pode discordar da visão política que você tem. Mas o que você viveu, não dá pra discordar do que você viveu. Porque você viveu, né? Eu falo pra alguns amigos meus. Você não precisa ser de extrema-direita agora. Não vem defender o regime de Cuba. Não vem defender, porque aí a amissade acaba e ainda vai levar um xingando. Não tem como negar o que tá acontecendo. Exatamente. Já tem várias, assim, já tô cortando a mensagem com várias pessoas, assim. Então... Você acredita? Só pra gente... Postando coisa, comparando a realidade do Brasil com a de Cuba. Querendo justificar uma coisa com a outra. Tipo, comparando o Brasil, que tem liberdade, com Cuba. Uma ditadura, mas de seis décadas. Eu vi um vídeo que você postou hoje da senhora no meio da rua falando eu tenho 80 anos, eu vivo há 60, uma mentira. Cara, isso é muito doído, cara. É muito... A gente tá revoltado com a Britney Spears, que há sete anos não consegue viver a vida dela. Uma pessoa que há 60 não tem liberdade. Eu fico pensando nisso de vez em quando. Que eu tive a chance, mas muitas pessoas não tiveram. E nasceram, viveram e morreram em Cuba. Não conheceram outra realidade. Sobe, né? Que nem o menino essa semana que sumiu lá. Esqueci o nome dele. Qual? Onde? Em Cuba? É o... Ah, mas vários. É que tem um que o irmão postou... É amigo seu? Não, tem um que sumiu. Que era o único da família que estava em Cuba. Filho único. A mãe mora nos Estados Unidos. Sumiu. A gente não sabe onde tá. E a família dele é amiga da minha família. E tá sumido até agora. Imagina o desespero da mãe nos Estados Unidos. Com o filho sozinho lá em Cuba. Não sabia nem onde tá. Exatamente. Mas assim como... É muitos. Assim como ele é muitos. Eu fiz um vídeo no meu YouTube ontem. De uma mãe que escreveu uma carta pras mães do mundo, né? Contando da tristeza e do desespero que ela tá sentindo. Porque o filho sumiu. Esse é outro relato. Não é a mãe que está em Cuba. E aí ela fala... Nossa, imagina. A gente coloca um ser humano no mundo. A gente dá amor, carinho. A gente sabe que são como pássaros. Que um dia vão sair do ninho, né? Mas a gente nunca imagina que vai chegar qualquer... Uma pessoa vai arrancar de nós e nunca mais vamos ver o nosso filho. E ela longe. Esse é o pior. Não, essa mora em Cuba. Esse é outro. Porque tem muitos desaparecidos em Cuba. Mas essa fez uma carta muito emocionante. Que eu traduzi todinha e fiz o vídeo lendo pro pessoal. Bastante gente se emocionou. E eu fiquei muito mal. Muito mal. O que eu falei pra você que eu queria voltar é assim. Pro momento em que o seu pai e sua mãe já estando aqui conseguiram trazer vocês. Como é que foi essa notícia que chegou lá? Tipo, ok, vocês vão agora. Como é que foi esse movimento? É porque tem a lei de reunião familiar. Foi através dessa reunião familiar que eles conseguiram. E estavam enrolando muito. É muita burocracia. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu falo que minha irmã do Ecaçula foi um presente porque não estava planejada. Meus pais estavam passando muita dificuldade nesse momento. E ela chegou numa hora que foi crucial pra gente sair de Cuba. Tendo uma irmã brasileira. Então ajudou muito. Ela foi meio que a raiz aqui, né? A raiz brasileira pra vocês poderem vir. Foi muito dinheiro. Tem coisas que só Deus explica.